Ela sabe me provocar, me tirar do sério, menina veneno Quando eu te vejo, aumenta o meu desejo de tê-la em meus braços Você tem um molejo como ninguém, que quebra no ninguém Quebra, quebra, olha o suíço, quebra Você tem um molejo como ninguém, que quebra no ninguém Olha o suíço, suíço é legal, mas eu sou louco Com o prazer, se eu te pego para Epa, suíço, quebra, olha o suíço, pra cima, quebra Com o prazer, se eu te pego para, se eu te pego para Eu te pego, te levo pro meu quarto Olha o suíço, joga pra cima, balança Ela sabe me provocar, me tirar do sério, menina veneno Quando eu te vejo, aumenta o meu desejo E tê-la em meus braços Você tem um molejo como ninguém, que que quebra no ninguém Olha o suíço, joga pra cima 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 Que quebra no ninguém, quebra no ninguém Mas eu sou louco, pra ser Você tem um molejo como ninguém, quebra no ninguém Música Você tem um boleto como ninguém Você quebra como ninguém Você mexe como ninguém Você mexe como ninguém Você mexe como ninguém Mas eu sou louco pra ser seu bem Se eu te pego de o ar Eu te pego da tua cara Você tem um boleto como ninguém Você cargou um lugar Você quebra como ninguém Eu te pego pra, eu te pego para, eu te pego de lado pro meu quarto Se eu te pego pra, eu te pego para, eu te pego de lado pro meu quarto Você tem um bolinho como ninguém, você tem um bolinho como ninguém Você tem um bolinho como ninguém, você tem um bolinho como ninguém Você tem um bolinho como ninguém, você tem um bolinho como ninguém Meu pacote é massa! E aí